Em Criciúma, Luciano abre o placar para o time da casa, contra o Serra. Segundo tempo e Maicon Librelato faz um bonito gol, 2 a 0. É de Maicon também o terceiro do Criciúma. Jefferson toca de mansinho na saída do goleiro, 4 a 0. Evaldo diminui para o Lanterna Serra. O Criciúma vence por 4 a 1 e está em segundo no grupo B.